Zé Roberto, velocidade pela esquerda, Zé Roberto puxou pro meio, Zé, pro Denis Marques bateu no gol! Gol! Na rede! E é no Flamengo! Cobrança pra área do Vitória. É sempre perigo com o Petkovic na bola. Bateu o Petkovic direto! Gol! Tá na rede! E é no Flamengo! Bruno Mezenga, de costas, conseguiu o passe pra Juan. O cruzamento é no gol! Gol! Tá na rede! E é do Flamengo! Zé Roberto, camisa 26!